Hoje a gente tem que entrar na casa, a gente tem que entrar Esse é o nosso objetivo, entrar na casa 3 horas da manhã Tá, mas eu quero ajudar a sua mãe Gente, esse é o turno mais terrorizante que eu já tenho em toda a minha vida Todo mundo fala que as 3 horas da manhã são as horas do super Oi bagunceiras, tudo bem com vocês? Gente, olha isso, são 2h59 E hoje nós vamos para a minha casa nova Exatamente 3 horas da manhã Ai, são 3, a gente tem que chegar lá bem rápido Então nós vamos visitar a minha nova casa Às 3 horas da manhã Vamos fazer uma expedição e ver tudo que tem lá dentro Mas é claro que eu não vou fazer essas minhas Então nós temos hoje um monte de amigas minhas que vão comigo Gente, já tá todo mundo preparado Porque agora, gente, estão 9 graus Meu Deus do céu Tá muito, muito, muito frio Já tá toda aqui, toda embaladinha, toda quentinha E vamos lá, pra não poder passar as 3 horas Quero saber quem é que tá com medo dessa expedição Porque eu acho uma expedição muito arriscada Mamãe, eu acho que tá tudo escuro lá Saara, e aí? Tá tensa? Tá tendo muito a casa E você, Duda? Eu tô com medo de cair, porque tá tudo escuro Gente, são 3 horas da manhã A casa tá sem luxo? Não sei, vamos descobrir lá agora O que será que a gente vai encontrar lá? Será que a gente vai encontrar um cereal aqui hoje? Ai, eu ia ter um cereal Gente, você me fulhou Você, meu amor, tá com medo de ir pra casa às 3 horas da manhã? Claro que não Sem contar com os besouros que podem aparecer, não Sem contar com o quê? Os besouros que podem aparecer, não Besouros? Tá, vamos logo, gente A gente não pode se apressar Vamos lá Gente, então estamos saindo agora de casa E, gente, tá tudo escuro, olha isso Ninguém saiu de casa Então nós vamos fazer uma expedição E vendo Será que a gente vai encontrar alguém suspenso no meio da rua? Será que é o alvo da polícia? É? O que que tá? O caminhão ali, vocês tão vendo O caminhão, mamãe, cuidado Por que que tá um caminhão no meio da noite? Não sei Ele tá virando pra cá Mamãe, mamãe, cuidado, mamãe Onde é que eu vou? Calma, meu senhor, deixa eu... Calma, gente, calma Tudo vai dar certo Gente, são 3 horas da manhã, mamãe A gente tá lá dentro da rua Ai, meu senhor Ah, tá Gente, que caminhão Lava a rua às 3 horas da manhã Tô achando que é assustador Com certeza Nós somos os únicos no condomínio andando E é assim, na noite Gente, olha que nós já estamos chegando Tá muito escuro Principalmente essa parte onde eu tô na sua casa Tá, tá muito, muito escuro Tá ainda mais claro na câmera do que tá na vida real Mas olha isso Não tem nenhum poste pra lá Olha aqui Mamãe A gente dá pra lá? Não é pra direita? É pra direita Mas não tá tudo escuro ali É um jeito O que a gente pode fazer? Vocês que quiserem ouvir Mas a gente não vai conseguir entrar nesse escuro todo Olha isso Não dá pra poder ver nada Tudo preto, ó Vai aqui Vocês vão descer aqui E eu... Tem uma luz ligada ali, mamãe Vamos ficar todo mundo, gente Calma Vamos ficar todo mundo junto Olha, estamos com todo mundo no celular E com a lanterna Mago, tá aqui com a lanterna no meu celular Olha aquela casa ali que a janela tá aberta Porque parece que tem uma pessoa lá dentro Tipo, eu tô falando sério Não, Mago, calma Não, calma Calma Não, calma, não me assusta Tá tudo escuro, gente Olha isso Calma, calma Vamos respirar Vamos ficar todo mundo junto Mago, fica mais perto de mim, Mago Gente, calma Olha Mas olha, é sério Deixa eu mostrar pra vocês Todo mundo desligar as lanternas por um segundo E tá muito frio Calma, calma, gente Calma É só um cano Não grita, não grita É só um cano É só um cano Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, se a gente desligar a lanterna Tá tudo, tudo, tudo um breu A não ser por aquela luz bem ali E a gente tá indo bem naquela direção Olha aqui Hoje o sol tá tão escuro, céu Você pode decidir hoje Ficar escuro assim Ai, Mago fica perto A gente fica perto de mim E agora estão 9 graus Então tá todo mundo tipo com frio tremendo De frio E de medo Tô ouvindo barulho Cala a boca Vamos entrar logo Vamos entrar logo Gente, calma, calma Gente, eu nem sei qual é a casa Gente, a gente que eu disse Onde é essa? É essa? Não, Mago Não Você tem certeza? Mas é a única que tá com a luz ligada? Não, eu vi uma pessoa dentro Eu vi uma pessoa dentro Ai Gente, calma, calma Gente, espera, menina Eu tô com medo Eu tô com medo Não, calma, vamos entrar Vamos entrar A gente tem que entrar na casa A gente tem que entrar Esse é o nosso objetivo Entrar na casa 3 horas da manhã Tá, mas eu quero ajudar Sua mãe Gente, que susto Não era nada Mas eu tinha certeza Que eu tinha visto Uma espécie de alma E eu vi um barulho aqui Nesse negócio aqui A gente nem sabe o que é Tô com medo E essa daqui era a luz que eu tava ligada Eu não sei nem por que dessa luz tá ligada Agora vamos entrar Vamos ver se tá aberta, né? Só trancada de trancada Gente, essa é a minha nova casa Ninguém vai ficar perto de mim, não, gente? Será que tá aberta? Ai, tá aberta Ai, que bom Liga aí a lanterna É Eu já dei um tempo Eu já dei uma nova casa O que que é o barulho aqui? Acabou? Não, ai Ai, que paciente Nossa, ela tá muito grande Olha isso Eu tô com medo Tá bom Quem vai entrar no quarto? Eu A gente não pode entrar A gente não vai entrar Pode entrar no quarto Pode entrar Vamos entrar junto aqui Mas tá tudo escuro ali Isso vai estar aí Eu tô com medo Será que vai ter alguém lá? Eu quero um caixão Com uma pessoa ali dentro Não, não vi Mamãe, mamãe Acho que tem Essa é Tem uma sobra aqui Ah, sou eu Tem uma sobra aqui, sou eu A Luana Ali é um caixão, mamãe Eu não tô brincando Caixão? Filho, que caixão? Isso é uma caixão Ali vai aparecer outro Ah, não, são caixas Ah, sim Caixas? Não são caixas? Não, são caixões Tá bom, quem vai entrar na perna Eu entro Ah, é bonito Eu quero ver Tá tudo tipo Eu quero ver Meu Deus do céu Gente, eu levei o seu cimento de chuveiro Gente, esse é o tour mais terrorizante que eu já vi em toda a minha vida E eu, olha que estão todos conhecendo a casa desse jeito Aqui tem a cozinha Aqui tem a cozinha, que a cozinha parece estar bem boa Parece o quê? Aqui tem a cozinha lá de cima Não, não, não Pode estar bem De lá em cima Não, não tem Gente, olha os vizinhos, são três horas da manhã Filho, eu quero saber que horas são agora, nesse momento Calma, a gente tá cansado São três e dezoito Três horas e dezoito minutos da manhã Vocês estão no meio de uma expedição numa casa que não tem nada Então, você tá meio preocupante Todo mundo fala que as três horas da manhã são as horas do segundo Eu não sei, eu também Quem vai na frente? Eu não Eu não quero ser a última Eu quero ser a última Eu quero ser a última Se eu cair, tem Se eu cair, tem Eu tô com medo Primeiro fato Tô viva ainda Eu vou chacar Eu vou chacar Calma, gente, calma, calma Gente, olha, tem um lugar ali que tá totalmente escuro Alguém vai chegar? O que é? O que? Que lugar? Gente, eu vou Ai Alguém aí? Ok Que louco O que é esse quarto aqui, filha? Esse é meu quarto Gente, entra no quarto, tá belo Eu tô com medo Gente, vamos logo Você tem alguém no Vale? Você é meu quarto Gente, a Bela vai ter uma varanda aqui agora Abre aí, filha Mas não sei, você chegou, né? Já Estão olhando dentro do armário pra ver se tem alguém Essa aqui é a varanda Que a Bela vai ter Ai, gente, a Bela Imagina você tá dormindo Daí você acorda meio da noite E vê alguém aqui Mariana Ai, Mariana Imagina alguém sentado numa cadeira balançando Olhando pra você Para, 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 para Gente, o que que foi isso? Calma Gente, sério, o que que foi isso? Não sei São sinos Isso é um sinos Um sinos? Sinos Sinos? Sinos? Sinos Mas não tem ninguém Apertar o vento batendo Até aqueles sinos Que tem Ai, por que susto? Gente, sério É o vicino Eu não sei tanto com o vicino Será que não tem aqui Isso que ele vem Aqui no bairro dela Isso não Deixa aqui não Calma Calma Que susto Ai, tia Mamãe Vai parar de ficar sustentando a gente O que que eu fiz, gente? Vai ficar aparecendo E depois vai ficar aparecendo Eu pensei que fosse um fantasma Tem coisinha Tem roupa Que quente Aqui não tem nada não, gente Tem umas fantasias Podemos usar Podemos usar Gente, a Luana, ela é a piola Diz que na minha varanda Vai aparecer alguma alma Balantando numa cadeira branca Quando eu acordar Nossa, Lu Agora vamos pro meu E o que tem nessa porta? O que tem nessa porta? Eu sou a merda Não brinca Tá tudo bem, gente É só o armário Essa porta dá menos vento Eu sou quase só protegido A não ser pra aquela parede Alguém vai escalar o telhado Ninguém vai escalar nada Gente, se não dá pra escalar perfeito Vocês estão aterrorizados Vocês estão me deixando É com medo De morar aqui O Mago disse que ia fechar agora Agora é feita É feita Quer fechar a janela, filho? Tá mais segura agora? Agora E acabamos então Tchau, tchau Vamos lá Ai, esses ventes foram que vocês dizem que as pessoas vão aparecer andando Eu não sei Na verdade, ninguém disse nada não Foi só a Marina tentando me assustar Eu disse isso Não, na verdade foi eu que disse isso Foi eu que disse que a Luana tinha arrasado a gente Ali tem uma coisa até melhor que bem Que era uma portinha de sótão Ai é, tem essa portinha, gente Se tivesse alguém que entrar Seria por essa porta Mamãe, não é possível na casa nova ter isso não Olha, eu já vi filme Eu não sei nem, acho que não Não foi nem filme Não foi a passagem na vida real Que vem gente que tem sótão secreto na casa E aí não consegue pagar a casa E aí se esconde no sótão Verdade E aí desce pra poder comer comida E aí sobe de novo Eu já vi isso? Então a gente pode fazer uma expedição Ai, eu sou Gente, é porque tem uma passagem secreta É porque a Duda estava ali atrás De repente a Bela estava olhando para a câmera E quando ela olhou para o lado Apareceu a Duda Eu vi uma coisa toda preta Assim que com o rosto branco Aqui tem uma passagem secreta Que você passa de um quarto Para outro quarto Eu acho que foi tudo, né? Eu acho que tá tudo lindo Eu acho que a gente deve fazer depois Uma expedição no sótão Porque isso que você falou É uma coisa muito grande Não é aqui Aquela portinha Aquela portinha Eu só E será que tem alguém no teu quarto No teu caso também? Eu acho muito legal Gente, a Marina descobriu essa pessoa Que ela vinha na janela Mas a janela não mora de outra pessoa? Eu não sei Eu não tenho certeza Imagina ter um gato lá dentro? Ora, mas o gato tudo bem A Marina tá dizendo Que viu num filme uma pessoa morando no sótão Eu vi um vídeo Eu sempre vejo a reportagem Que não tem dinheiro para pagar a casa E fica morando ali Uma casa do outro É, na casa do outro Imagina quando vir Porque tecnicamente É a casa deles Que a gente tá alugando essa casa Mas eles vão conseguir pagar Então eles se escondem Não, mas não tem ninguém escondido ali nessa porta Como é que você sabe? Como você sabe? Tem que acreditar Tem que ter fé Gente, vamos sair logo Gente, vamos sair logo É perigoso Então vamos sair logo daqui Gente Não, mas sabe o que é que acontece de pior nessa casa? O que eu acho mais aterrorizante de tudo De verdade É porque as duas crianças Elas vão dormir aqui em cima Sozinhas É, porque eu vou dormir lá embaixo Porque o quarto de casal nessa casa É lá embaixo Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte É, mas vai você vai dormir naquele quarto no meu lado, né? Sabe uma coisa que aconteceu? Eu adoro vocês Eu amo vocês Tem que ir no olhar Passaram bem Mas aí a Luana já me assustou com a alma na janela Agora não é mais justo O Luana e Marina estão Gente, vamos descer logo Vamos sair do seu carro Já era perigoso Nossa, aqui tá tão quentinho Aqui tá dela maravilhoso Mas mamãe, eu já posso falar a história da casa? História da casa? Hã? O que? Bela Vamos embora O que aconteceu com essa casa? Calma, gente É melhor É melhor deixar pra falar Na nossa outra casa Que tem mais luz do que aqui O que é a zona da casa? Bela Vamos embora Eu não consigo Vocês querem sair por ali pela janela? Bela Não, vamos pela porta da frente É a mais segura É Mas alguém fechou a Alice? É melhor fechar, filha Vamos lá fechar Não, mamãe Você vai Tá bom Eu vou com você Mas fica ao pé de mim Acabamos de fechar Gente, olha só Como tá escuro tudo isso Vocês já entenderam Que nós vamos dormir aqui embaixo Porque nessa casa O quarto de casal é embaixo E as duas crianças Vão dormir lá em cima O que vocês acham Dessa história De dormir em andares separados? Falou que eu tenho um sol A gente fica aqui embaixo Eu quero sair daqui Quer sair daqui? Então vamos embora Eu acho melhor Gente, agora que eu tô um pouco separada delas Eu vou deixar pra poder contar a história Na outra casa Porque eu acho que nessa daqui vai dar Vai dar muito, muito medo Vou começar a gritar Gente, são agora 3h40 da manhã Mamãe decidiu fazer um chocolate quente pra gente Nossa, bem grossinho Vocês gostam, gente, de chocolate quente? E às 4h da manhã um chocolatinho quente, hein? É muito gostoso Tá gostoso, filha Eu amei, tá maravilhoso Gostaram, meninas? Gente, olha só Vocês querem que eu conte a história daquela casa Mas eu acho que a gente não deveria contar Porque vai, vocês, quando a gente for pra lá E a gente quiser fazer uma festa do pijama lá Vocês não quiserem ir Mas eu quero saber Eu também É verdade Posso contar, filha? Vocês não vão pra minha casa? Sim, vou Eu não garanto nada Mas eu quero ver a história Eu vou Gente, é o seguinte É o seguinte Deixa eu contar o que aconteceu A gente foi alugar aquela casa E quando a gente foi alugar aquela casa O homem chegou pra gente e falou Que tava tudo bem Que os proprietários estavam morando em outro estado Mas que tava tudo bem E quando a gente foi pegar a chave da casa No dia que a gente foi pegar a chave Pra pegar, poder ser nossa oficialmente O homem falou assim Olha, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês O quê? Vai logo, tia Tô com medo Sabe, o dono da casa Essa casa que vocês agora vão morar Acabou de morrer Ai, não, 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 não Ele morreu na casa Não, cara Não, ele não morreu na casa Eu tô com a solução Gente, eu fiquei nervosa Ele não morreu na casa Mas ele morreu No intervalo entre a gente Escolher alugar aquela casa E pegar a chave da casa É sério? É sério Eu não vou na sua casa Não, eu vou Não, eu vou O dono da casa, filho Tia Morreu no dia No mesmo dia Tia Morreu No dia que a gente foi pegar a chave Pra casa Isso daí parece uma coisa A sorte que deu azar É, coitado Tia, como é que ele morreu? O moço do corretor não me contou Como é que ele morreu Só falou que ele tinha morrido Tinha acabado de morrer Que ainda estavam fazendo hotel E vai lá onde eu dei Isso que garante é deles A gente só conhecia a casa Que era deles Que agora a gente ia morar É, isso mesmo Ai, que raiva Gente, então essa foi a nossa expedição Na minha nova casa Às 3 horas da manhã Vocês gostaram de me levantar a casa? Não Nossa, gente Mas essa vai ser a nova casa Que eu vou morar Ai, dá um medo Mas então, agora a Bela Já vai um beijinho Com um homem bem grande No seu coração E tchau, tchau Até nessa próxima anúncia BOOM Ai, ai Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri